A Alto Garças conseguiu realizar, através do programa MT Mais Cirurgia, as cirurgias oftalmológicas. Nesse final de semana, na data de ontem, no dia 6, foram realizadas 15 cirurgias no município de Itiquira, de Catarata. E já foram agendadas para o próximo dia 19, 18 cirurgias de pterígio, onde nós vamos conseguir dar uma acelerada na nossa demanda municipal dessas pessoas que já estão há algum tempo aguardando pelos procedimentos. Quem necessitar desse procedimento? Quais são os meios que devem seguir? Então, essas pessoas que serão atendidas agora, elas são pessoas que já estavam na fila devido ao período de pandemia, onde esse atendimento foi suspenso. Então, o Estado segurou e agora foi feita essa prioridade para essas pessoas. Então, nós tivemos essa fila de espera e agora conseguimos fazer esse atendimento. Lembrando que todo esse procedimento foi feito pelo SUE 100% gratuito. Isso. Nós fizemos a pactuação dos atendimentos oftalmológicos com o município de Itiquira. Lembrando também que, em continuação do programa que nós temos aqui no nosso município, Alto Garças Mais Visão, no dia 8 desse mês, nós estaremos aqui na Secretaria de Saúde fazendo a medição das pessoas que deixaram aqui o pedido de óculos. Então, nós pedimos para essas pessoas estarem entrando em contato com a Secretaria de Saúde para que possam estar vindo aqui para conseguir o óculos. Para que possam estar vindo aqui no nosso município, Vamos lá.